No vídeo de hoje iremos trazer a opinião da galera do Seleção Esporte TV sobre a final do Campeonato Baiano e também sobre os próximos passos na temporada, principalmente sobre os próximos passos na temporada, uma perspectiva da mídia nacional sobre o Esporte Clube Bahia após a vergonha, o vexame de ter perdido a final do Campeonato Baiano para o Vitória da Bahia. A gente também vai trazer aqui piada pronta do presidente do Vitória da Bahia sobre a Copa do Nordeste, que o Bahia vai disputar quarto de final contra a equipe do Náutico, diga-se de passagem, a gente vai trazer detalhes dessa preparação para você, torcedor tricolor. Então bora que bora para mais um conteúdo. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço, para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. Está na sua tela o primeiro destaque, vamos ver que Thiago Mastroianni, Rizek, a mesa, a bancada, falaram sobre esse Clássico Bavi e sobre a sequência do Brasileirão. Oi, Rizek, tudo bem? Boa tarde para você, para o Júnior, para o Lino, para o PC. Acho que está muito claro, até para o torcedor do Bahia, é difícil do torcedor do Bahia engolir isso, mas é um título mais do que merecido para o Vitória, que foi melhor nos dois Clássicos das Finais. Aliás, foi melhor nos quatro Bavias de 2024, viu? Nos três pelo Baiano e também no jogo pela Copa do Nordeste. O Ponte Nova, mais uma vez, lotada, quase 50 mil pessoas. Viram um Bahia que não foi agressivo como o torcedor gostaria. O Vitória começou a se animar no jogo e aí veio o primeiro gol muito cedo. O Bahia conseguiu também empatar muito cedo, num golaço do... Está vendo o gol do Vitória, o gol do Wagner Leonardo. Esse zagueiro é uma joia preciosa, esse Wagner Leonardo. Acho que ainda vai render muito para o futebol aí. O Wagner fez uma temporada excelente no ano passado e esse ano também está no mesmo ritmo. Bahia conseguiu empatar cedo também, logo depois. Só que o Vitória foi muito mais determinado. Teve mais sangue no olho, como a gente costuma falar. Não volta a conquistar um título. Foi um time com muito mais raça, com muito mais determinação. Aí a gente vê o gol do Eberton Ribeiro. E o torcedor do Bahia está convencido disso, de que não adianta ter um time de milhões sem que dentro de campo o time não se doe completamente, não seja um time que seja envolvente. Para usar a palavra aí do PC, acho que foi o PC que falou isso aí, quanto ao Flamengo. O torcedor sabe que o Bahia fez investimentos, está gastando milhões, mas ainda tem alguma coisa que está faltando nesse time, muita coisa que está faltando nesse time do Rogério Ceni. Ou seja, Thiago, projetando, depois de toda a festa que merece o torcedor do Vitória, projetando o Campeonato Brasileiro. A gente sabe, por aquilo que você falou, que o Vitória até o momento está lidando bem com as limitações que tem, está engajado, está organizado, está fazendo valer a força da sua casa. E o Bahia, pelo menos até esse momento, abril, não consegue traduzir no campo a expectativa de acordo com o investimento que fez. Mais ou menos por aí? Mais ou menos por aí. O Bahia não consegue preencher todas as posições com eficácia, com reservas à altura dos titulares. A gente está vendo aí alguns momentos do segundo tempo. Vitória ontem merecia vencer o Bavi. Claro que o Bahia foi prejudicado, não pela arbitragem, porque acho que a expulsão do Resende foi muito justa. Com 35 minutos do primeiro tempo, o Bahia já ficou sem um jogador. Mas enfim, para o brasileiro, acho que o Vitória vai ser muito competitivo, principalmente dentro do Barradão. Claro que precisa. Não tem um time que o torcedor tenha aquela confiança. É um time que se entrega, é um time determinado, de muita força, de muita força física, mas falta ainda técnica. Os jogadores contratados por último agora, Luiz Adriano, Jean Mota, não puderam jogar as finais do Campeonato Baiano por conta de regularização. O Leonardo também, que vinha sendo titular do técnico Leo Condé nos jogos da Copa do Nordeste. A tendência é que o Vitória cresça e contrate mais jogadores. E o Bahia tem que se ajustar. O elenco é bom, precisa de reforço, principalmente no ataque. O Bahia jogou a temporada toda até agora com o Everaldo, mas o Józco e o Estupián chegou depois do colombiano. E mesmo com o Estupián no time, o Rogério abria mão de ter esse atacante fixo lá na frente. O Tassiano vem jogando de atacante no time, e a gente sabe que não é a dele. A dele é mais armação. O Bahia também vai ser um time competitivo, não tenho dúvidas, de que vai melhorar. Agora precisa abrir o olho e ficar esperto, porque nem sempre o dinheiro fala mais do que a vontade. E vontade não faltou o Vitória, que conquista seu 30º título. Não conquistava desde 2017 um título baiano, e está muito bem endereçado lá para o Barradão esse título estadual. Vamos ouvir os dois treinadores da decisão do Campeonato Baiano. Realmente um momento muito especial, né? A gente, como você falou, no início eu soube muita desconfiança. A gente conseguiu, junto com os atletas, comissão técnica, direção, se mobilizar e fazer toda aquela campanha histórica do ano passado, na Série B, culminando com acesso e título. E esse ano, mais uma vez, uma reestruturação da equipe. A gente conseguiu manter uma base do ano passado. e a gente, mais uma vez, trabalhando muito, se mobilizando muito, todos os departamentos dentro do clube. Não é um trabalho só do Léo, mas a gente conseguiu concretizar com mais uma conquista de um título, depois de vários anos sem o Vitória, conseguir o título baiano, principalmente diante de um bom adversário, um adversário que investiu bastante, está investindo muito, né? E o Vitória se organizando nos últimos anos aí. Então, realmente, eu acho que eu estou sendo muito importante para o Vitória, assim como o Vitória está sendo importante para mim. e espero que esse casamento aí possa se prolongar por muito tempo ainda, com boas conquistas. Eu acho que, assim, quando você... Eu, por característica, sou um treinador extremamente ofensivo, né? Nós jogávamos no Flamengo com 4x10 no meio campo. O Diego era o primeiro volante. Aqui o Caio Alexandre é o nosso primeiro volante. Agora, você não é defensivo num jogo, porque durante 15 minutos você tenta fazer um 5x32, uma linha de 5 defensiva. Mas nós não conseguimos executar bem aquilo que nós nos propusemos a fazer no primeiro jogo. Nós não conseguimos fazer com que desse certo o que nós escolhemos para tentar, durante 15 minutos, manter um resultado que nos era favorável até aquele momento. Então, logicamente, que a responsabilidade sempre vai cair sobre mim e acho completamente justo isso, porque é uma escolha minha, né? Mas nós jogamos... Eu acho que é um futebol muito ofensivo, sempre criativo, tentando propor jogo, tentando... E eu sei que o mais importante não é a forma como você joga, e sim os resultados que você obtém. O título, ele se sobrepõe a qualquer sistema de jogo. Agora, se nós tivéssemos conseguindo executar de maneira correta ou proteger aquilo que nós escolhemos no último jogo, aqueles 15 minutos, eu acho que nós poderíamos ter saído com um resultado melhor do barradão. E hoje eu acho que a circunstância do jogo nos deixou numa situação mais delicada, e eu acho que o time teve força para se manter vivo. Até a última bola, literalmente, a última bola do jogo, o time se manteve para levar a decisão para os pênaltis. Despeço aqui do Tiago. Tiago, grande abraço para você. Parabéns à torcida do Vitória. E até a próxima. Lembrando que Bahia e Vitória vão se encontrar daqui a duas semanas, novamente pelo Brasileirão, já que o jogo entre Vitória e Cuiabá foi adiado por conta do calendário que o Cuiabá joga a Copa Verde. Daqui a 15 dias, Vitória e Bahia se encontram de novo no barradão, dessa vez pelo Brasileiro, e podem voltar a se encontrar também pela Copa do Brasil. Estão em potes diferentes. Podemos ter dois bavis também na Copa do Brasil. E no barradão, o time do Condé ganhou as duas até aqui, do time do Rogério Sim. Grande abraço para você, Tiago. Abraço, boa tarde. Bom, é isso. Eu tenho até alguns pontos para poder levantar num auge da minha irritação com o Bahia, com o Rogério Senne, com as decisões tomadas por ele, principalmente no primeiro bavi. Não dá para dizer que o Vitória foi superior nos quatro bavis. Isso daí eu não concordo na conveniência pelo fato de ter conquistado o título. A estratégia montada foi boa, mas em termos de desenvolvimento de jogo, até no bavi, no barradão, no primeiro bavi da final, o Bahia fez o primeiro tempo bom, começou o jogo muito bem, conseguiu abrir 2x0 jogando um bom futebol. E aí foram 15 minutos péssimos do Bahia e excelentes do Vitória, que foram suficientes para a construção do resultado. Dá para dizer que houve um certo equilíbrio com mais tempo do Bahia indo melhor, mas no final das contas eles sendo mais efetivos. E no jogo da Fonte Nova pela Copa do Nordeste, houve equilíbrio. Foi uma situação similar a essa do Bahia. O Bahia ficou com a menos um tempo e meio, o Vitória ficou com a menos meio tempo. E nesse período com meio tempo, o Bahia não conseguiu exercer uma pressão, um domínio absurdo, o controle mais com a bola mesmo. A gente esperava que houvesse, de certa forma, uma vantagem um pouco maior, um pouco mais elástica e tal. Isso não aconteceu. Mas dizer que foram superiores dentro dessa realidade, também não concordo. Mas, realmente, o Bahia tem lacunas, tem coisas para se corrigir. Não acho que se limita apenas à falta de garra, é a falta de peça de reposição, de uma estratégia adequada para determinados cenários, contextos. Nisso, Léo Kondé foi superior ao Rogério Seng em todos os bavis, em montar a estratégia adequada, isso daí eu concordo. Não necessariamente mantendo um nível de performance superior ao longo de todo o tempo, de todos os jogos. E eu acredito que as decisões de Seng acabaram sendo determinantes para a construção dos resultados. Isso daí é um fato. Mas, enfim, irá mais um Bavi, mais uma oportunidade para o Bahia. E, assim, eu falo aqui para o torcedor do Vitória mesmo agora, nem é para o torcedor do Bahia. Existe vitória da temporada, existe vitória dos bavis. A gente percebe que o time tem estregado muito mais no bavis, e eu, como torcedor do Bahia, reconheço isso e percebo de maneira clara. Agora, o time não está sobrando na temporada. Se estivesse sobrando, provavelmente estaria na fase de mata-mata da Copa do Nordeste. E não está. Então, enfim, tem essa diferenciação aí que eu acho que é importante de se destacar, visando, inclusive, a disputa do brasileiro. Acho que o Bahia tem tudo para poder conseguir fazer uma campanha bem melhor do que o ano passado. E eu espero que tenha mais tranquilidade do que o ano passado. Mas o torcedor, evidentemente, por não ter peça de reposição suficiente, ainda não sente segurança de que a gente vai fazer um brasileiro excelente. Sobe melhor do que o ano passado. Porque, pior, só o rebaixamento, né? Enfim, vamos trazer aqui mais informações agora sobre o Fábio Mota. Ele disse aí, a tarde de torcedor. Mota disse que ficou claro que o Vitória eliminaria o Bahia na Copa do Nordeste. O Nordestão entrevista o grupo à tarde. O presidente do Vitória da Bahia aproveitou para alfinetar o maior rival. Bom, para poder ficar claro que eliminaria tem que passar, né? Tem que estar na Copa do Nordeste. E o Vitória da Bahia não está na Copa do Nordeste. Está aí, ó. Apesar do boingiano, o Vitória foi surpreendido com a eliminação precoce na Copa do Nordeste. Para a moto, isso aconteceu porque o Bahia botou o Sub-20 para não tirar. Ele se refere à última rodada da fase de grupos quando o rubro negro dependia de uma combinação de resultados para avançar as quartas de final. Inclusive, um triunfo do rival. Ele disse o seguinte, ó. Eu estou mordido porque o Bahia botou aquele Sub-20 para tomar 4x0 do Botafogo da Paraíba e nos tirar da Copa do Nordeste. Famoso egocentrismo, né? Hoje, eu dou até razão a ele. Ficou claro que seria eliminado se enfrentasse o Vitória. Então, ele fez a parte dele lá. O que me dá mais rápido de 100 é isso daí. Dá ousadia para esse tipo de cidadão falar alguma coisa. Mas, enfim. Não dá para saber porque o Vitória não está na Copa do Nordeste. Então, saberemos em outra oportunidade se o Vitória eliminaria o Bahia ou não na Copa do Nordeste. No confronto que houve pela Copa do Nordeste, o Bahia venceu. E falando em Copa do Nordeste, o lado de lá está de fogo. O Bahia está se preparando para jogar contra a equipe do Náutico. Está aí, ó. O Tricolor pronto para o duelo contra o Náutico. O Bahia está pronto para a fase de mata-mata da Copa do Nordeste. Nesta terça, no turno vespeitino, o Tricolor participou da última atividade com bola no CT Varis de Macedo. Após um aquecimento físico com bola já no campo, um treinador de Alicente separou o elenco em duas equipes e um Coringa para a realização de treinamento técnico. Depois, novamente, com dois grupos à disposição, a comissão técnica fez um trabalho com lance de bola parada. Todos os atletas, em seguida, treinaram cobranças de pênaltis. A Cervedo e Rian trabalharam na academia, enquanto o Everaldo fez novamente um treino físico e técnico especial no campo 2. O Everaldo, novamente, deve estar de fora dessa partida. Essa, pelo menos, é a tendência. Tá? Bom, gente, é isso. Este foi o nosso plantão Tricolor de hoje. Se gostou, já sabe, dá aquela moral para a gente clicando no gostei. É rápido, simples, fácil e nos ajuda tremendamente no crescimento do nosso canal. Vocês já sabem o script básico, o script comum por aqui. E para fechar, recadinho importante do nosso patrocinador. Tá na tela para você. E para fechar, recadinho importante do nosso patrocinador. Tchau.